Você acompanhou essa confusão absurda causada pelos fãs do RBD na hora de comprar os ingressos? Você acompanhou isso, né? Pois saiba que eu tenho explicações do porquê que isso aconteceu. Presta atenção nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, eu sei que o seu sonho é ter uma carreira musical de sucesso. Eu sei que você mostra suas canções, mostra os seus sons pra todo mundo e todo mundo diz que é maravilhoso, que você é demais. Cara, isso é mentira. As pessoas falam isso só pra te agradar. É exatamente por isso que eu vou te ajudar a ter uma carreira musical bem sucedida de verdade. Eu vou analisar os seus sons da maneira correta e vou orientar você em relação a todos os passos que você tem que tomar na sua carreira. No meio dessa minha trajetória, eu fui agrafiado pelos ensinamentos do grande crítico musical e consultor, Red Tadeu. Red realmente foi uma das pessoas que mais contribuíram até agora. Eu sei que você adoraria ser um grande artista, mas o que você tá fazendo realmente pra que isso se torne uma realidade? Eu mostrava pros nossos amigos, pros nossos familiares, pros nossos contatos e todo mundo dizia que as músicas eram muito boas, músicas eram sensacionais, eram excelentes. Eu trabalho como crítico musical, produtor, músico há mais de 30 anos. Eu fui editor-chefe e diretor de redação de algumas das revistas mais importantes do Brasil, voltadas ao universo dos instrumentistas. E a partir de agora, eu, junto com você, nós vamos cuidar de todos os aspectos musicais e artísticos dessa carreira que você vai construir. Analisar tudo do ponto de vista melódico, harmônico, rítmico, em termos de dinâmica, arranjos, originalidade, atitude, que é uma coisa fundamental, e todos os aspectos que você imaginar. Tudo de uma maneira minuciosa e sincera, que você sabe muito bem que eu sou. Pra gente foi uma luz no túnel, porque ele elogiou bastante, mas ele criticou umas críticas que a gente tinha que ouvir, que foi excelente a gente ouvir, que foi uma mudança de rumo no nosso trabalho. Você vai clicar nesse exato momento no botão abaixo, tá ok? E a sua carreira, a partir de agora, vai tomar um novo rumo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar juntos pra isso. A sua carreira, lá na frente, vai te agradecer muito pelo fato de você ter tomado essa simples atitude de clicar no botão aqui abaixo e fazer com que a gente trabalhe juntos. A partir de agora, a sua carreira virou um caso sério. Esteja preparado pra ela. Meu amigo e minha amiga, você certamente acompanhou nos últimos dias as tremendas confusões causadas pelos fãs do RBD, desesperados nas filas pra comprar ingressos pros shows que esse grupelho mexicano vai fazer daqui a um tempo aqui no Brasil. E realmente foi um espetáculo deprimente. Não tenha dúvida disso. E vou falar uma coisa pra você. A volta do RBD, na verdade, pra fazer essas turnês, realmente deixaram os fãs com os nervos à flor da pele. E justamente nessas filas longuíssimas, teve gente que acampou praticamente na bilheteria dias antes delas abrirem pra vender os ingressos. Aliás, teve gente que acampou até antes de se confirmar a turnê desse grupelho aqui pro Brasil, cara. Então a gente viu uma enorme confusão, cara, com centenas de pessoas, centenas de reclamações, confusão. Você acompanhou tudo isso. E foi realmente um espetáculo deprimente ver adultos agindo como adolescentes, birrentos e mimados. fazendo qualquer coisa pra voltar a louvar esse grupelho mexicano durante os shows. Realmente um espetáculo grotesco. Mas eu tenho algumas explicações do porquê isso tá acontecendo. A sensação que eu tive vendo as imagens, aquela gritaria, aquela coisa toda, foi... A impressão que eu tive era de ver gente desesperada em busca de um prato de comida gratuito, cara. Um negócio, um horror. Se você analisar com um pouco mais de profundidade, você vai perceber, cara, que foi mais um retrato no imenso painel de retardamento mental coletivo que a gente vive no Brasil hoje, nos dias atuais, cara. Primeiro, eu tenho que explicar pra você o seguinte, cara. Que toda essa confusão, ela se deu... Por quê, cara? Porque ninguém quer comprar ingressos pela internet. Porque se você comprar ingressos pela internet, você vai pagar aquelas extorsivas taxas de conveniência. Eu já falei isso em outros vídeos aqui. Ninguém quer pagar essas taxas. No que tá mais que correto. Só que as empresas que comercializam esses ingressos, cara, elas querem exatamente isso. Ou seja, não há a menor preocupação com o público que fica nas filas, nos guichês pra comprar esses ingressos, cara. Pode ser do RBD, pode ser do Coldplay, pode ser de uma nova vinda de Jesus Cristo aqui pro Brasil, cara. O que acontece é que a única coisa que as empresas fazem é colocar aquela porcentagem de ingressos obrigatória, né? A porcentagem obrigatória por lei à venda nos postos físicos de venda. Nenhuma dessas empresas está nem aí pra segurança das pessoas nesses processos de vendas de ingressos ali nos guichês. Quando essa quantidade, essa pequena quantidade obrigatória de ingressos, obrigatória por lei, ela acaba, problema de quem ficou na fila. Você tá entendendo? E foi exatamente o que aconteceu agora com essa confusão toda com os fãs do RBD. Ou seja, depois que os ingressos terminaram, que se danem as pessoas que estão na fila. O outro ponto é, mais uma vez, nós presenciarmos um monte de gente adulta, desesperada, porque não conseguiu comprar os seus ingressos. Então, meu amigo, minha amiga, a comoção causada pela volta desse grupelho mexicano, ela reforça algo que eu não canso de falar aqui nos meus vídeos. Que há, sim, uma onda de nostalgia debilóide que assola o Brasil há muito tempo. Seja com a volta dos Los Hermanos, seja com a volta da Sandy Júnior e agora com o RBD, cara. E fora outros artistas e bandas, assim, menos notáveis, que resolvem voltar, ativa, né, claro, pra poder pagar os boletos, que continuam caindo no final do mês, cara. E outra coisa que eu sempre enfatizo, cara, o Brasil, ele está regredindo mentalmente num processo de infantilização proveniente dessa geração floco de neve das redes sociais. Uma manada de gente, cara, que vive em bolhas de realidades paralelas, onde tudo é infantilizado, cara. Desde as discussões a respeito de músicas e artistas até a discussão de futebol, cara. Passando pela discussão política, passando, inclusive, pelo tsunami de ofensas que os fã-clubes de artistas endereçam, por exemplo, a formadores de opinião, como o tio aqui. Pô, e disso eu manjo. Tudo, evidentemente, recheado com as típicas atitudes de crianças birrentas. Agora, é preciso enfatizar que, realmente, de uns tempos pra cá, essa manada de gente se tornou cada vez mais numerosa e atuante. São milhares e milhares de reclamões criados com iogurte de kiwi e maçã raspadinha com a colher pelas avós, que não aguentam mais funk carioca, não aguentam mais esse sertanejo universitário, dor de corno, vou sair pra balada pra beber e pegar um monte de mulherada. É o pessoal que não aguenta mais sofrência, que não aguenta mais piseiro, que não aguenta mais trap, enfim. Que não aguenta mais essas porcarias, mas que, ao mesmo tempo, tem que lidar, cara, com as enormes dificuldades do dia a dia. Casamento, criação dos filhos, escola, supermercado, os boletos caindo todo mês. Aliás, essas análises que eu faço, elas estão presentes também em muitos vídeos, praticamente todos os vídeos, que eu coloco lá no clube de membros VIP. É um local repleto de material inédito aqui do tio, tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem um monte de vídeos, mas são exclusivos pra quem é sócio. E pra que você se torne sócio e tenha direito a descontos especiais também dos nossos parceiros, a possibilidade de assistir a shows gratuitos na faixa, né, e frequentar bastidores, aquela coisa toda, você vai clicar aqui embaixo e seja membro e vai escolher o seu plano, tá legal? No caso específico dos fãs do RBD, dos fãs, das fãs, como você quiser chamar, é um tipo de público que era criança ou adolescente quando esse grupelho mexicano fez muito sucesso com aquela novelinha ridícula que passava lá no SBT, cara. E essas pessoas que eram crianças e adolescentes naquela época, agora são pessoas adultas, loucas, pra se lambuzar, cara, num algodãozinho doce musical, você tá entendendo? Inofensivo, completamente sem conteúdo, tá todo mundo louco pra reviver novamente aqueles tempos em que eles eram felizes, não tinham responsabilidade nenhuma. E o que é pior, eles não sabiam que se tornar adulto era coisa séria. Eu tenho absoluta certeza que como adultos, os integrantes do RBD, eles consideram esse frenesi do público, dos fãs, cara, como uma piada. E até mesmo as horríveis canções que eles sempre fizeram, eu tenho certeza que os próprios integrantes acham que elas são umas imensas bobagens, cara. Por outro lado, os empresários do grupelho mexicano e os promotores aqui no Brasil, os produtores aqui no Brasil, eles sabem muito bem, cara, que este é o momento perfeito pra trazer aquele edredom emocional, bem quentinho. Aquele cobertor lindinho, florido, prontinho pra embalar a carência e a memória afetiva de toda uma geração. Cara, de bobos, esses caras não têm absolutamente nada. Obviamente, quem mais vai se beneficiar com isso são os próprios integrantes desse grupeiro mexicano, cara. Por quê? Porque desde que eles tinham terminado, cara, eles não fizeram absolutamente nada de relevante nas suas carreiras individuais. Muito menos algo que prestasse musicalmente. Daqui a um tempo, todos os fãs abobalhados do RBD, eles vão assistir aquilo que eles almejam. Ver seus ídolos adultos em cima dos palcos, cantando aberrações infantis como Salva-me, Santa Noçoe, Este Corazón, Trás de Mi e, claro, Rebelde. Quão estrangedor é pouco pra definir o que vai ser esse espetáculo grotesco? Bom, também, né? Cada um com seus problemas. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram as explicações a respeito de todas essas confusões que estão acontecendo e o que realmente está por trás dessa volta desse grupelho mexicano horroroso que é o RBD e seus fãs debiloides, claro. Aqui nos comentários, coloque a sua opinião a respeito, o que você pensa a respeito dessa volta do RBD, dessa infantilização dos fãs. E também não esqueça de clicar aqui embaixo e seja membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima.